Sobre o Seu Jorge, tu vê né, ele é um dos caras mais elegantes que eu conheço, tanto que ele deu aquela resposta, a categoria era a resposta né, e o presidente do Grêmio Náutico União, até onde eu sei, ele é da área jurídica né, falou várias vezes sobre o contrato, mas eu acho que ele não botou no contrato que tinha o trágico que o Seu Jorge tinha que estar né, porque se ele tivesse botado, não tenho dúvida, o Seu tudo que é grande teatro da Europa, dos Estados Unidos, de tudo que é país, o traje que ele tiver que usar, ele vai usar e vai sair muito bem, então certamente né, ele reclamou tanto de questões contratuais, mas isso não tava lá no contrato.